E você só esse comungado fela da pura, você que apodreça que sua vida seja destruída, seu miserável, que você não vá para o lugar nenhum, que você pede bactéria, fungo e que sua vida não ande, eu estou em vez de você, você é maldito, você não vai para o lugar nenhum, eu te odeio, você é pobre, miserável, vai para o lugar nenhum, eu quero que você apodreça Resolvi fazer um teste aqui galera, no meu escritório aqui né, sobre a palavra né, a força da palavra, nós vamos utilizar aqui ó, duas taças, onde uma eu vou colocar arroz e água E vou abençoar todos os dias, durante 20 dias eu vou estar abençoando esse produto aqui dentro, com água e arroz, enquanto a de cá galera, eu vou excumungar galera ó, vou ficar chamando ele de tudo, quanto é coisa ruim né, porque dizem que a palavra tem poder, então vamos ver se isso aqui vai mudar, vai alterar aqui a consistência do arroz, se vai azedar ou não Abençoado, abençoado, descomungado, 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 descomungado Meu Deus amado, abençoa esse copo com esse arroz aí dentro, para dar todas as bênçãos possíveis, e que ele cresça, desenvolva com todo o amor, todo o amor, desejo para você, copinho com arroz, todo o amor E você seu descomungado, fela da pura, você que apodreça, que sua vida seja destruída, seu miserável, que você não vai para o lugar nenhum, que você entende bactéria, fungo E que sua vida não ande, eu estou impendo, você é maldito, você não vai para o lugar nenhum, eu te odeio, você é pobre, miserável, não vai para o lugar nenhum, eu quero que você acudreça Vou deixar eles dois aqui ó, cada dia eu vou pegar, vou abençoar, e vou descomungar, e vamos ver né, qual vai ser a alteração Se gostou desse experimento, já aproveita e se inscreve no canal, para acompanhar né, 20 dias testando a palavra abençoada e excomungado Será que tem algum resultado diferente?